Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, cá estamos aqui, mano, com um vídeo de buildão junto com o Stux E aí gente, eu tô no canal do Spockera Mano, e com o participante faz tempo que ele aparece aqui, moço Mike E aí galera, bom que é o Mike? Tudo bom, mano, vocês estão preparados? Eu acho que a minha pixel art vai ser a melhor, véi Ah, meu amigo, eu no buildão eu sou o GGzão, hein? É GG Caraca Stux, vai, leva a gente lá pro buildão E galera, em um corte a gente já vai começar frenético, tá certo? Então, já dá um tapa no gostei bonito aí e vamos pro buildão, Stux Bora Ah galera, voltamos aqui e o meu, não só o meu, o nosso tema é Halloween Então, mano, eu quero ver quem faz o bagulho mais, mano, mais galudo de Halloween Mano, para né velho, chamou o cara que se veste de bruxinha, mano Não, pera, não, pera Como é que é? Eu sou o Halloween Caraca Você é o Halloween pessoal, moço? Mano, mano, sério, vai ser muito lindo isso daqui Vocês vão fazer o que? Quero spoiler Não, não Ah, vou falar não, você vai ter que ver, hein? Vou falar não, eu vou ficar Ih, olha lá, mano, as ideias Eu gosto de ficar no suspense Mano, sério, vocês com certeza estão fazendo uma abóbora É, mano, falei, velho Não? Que abóbora Ih, já era Passa longe, hein? Passa longe Aqui, aqui você tá mexendo com o cara do build Cara do build Quatro minutos, caraca Quatro com dois minutos, hein? Quatro minutos Quatro minutos Tinha um estatifico pra fazer tudo, né, meu nego? Mano, olha lá A galera já tá vendo, eu tô fazendo um negócio bem macabro aqui Ficou, ficou Não, tá, tá torto Macabro de, de, de terror ou de feio? De feio mesmo, velho De feio Mano, eu vou fazer até um Batman aqui, velho Não, é que, mano, eu construo Mano, a equipe do TaserCraft lá Que é perto de mim, não é nada na construção, velho Ah, rapaz Rapaz, é que o negócio é bom Olha lá O ruim é que tem que ficar apertando o botão várias vezes, né Tipo, pra colocar o bloco, mano Não tinha que alcançar É, tinha que ter um, sei lá Apertar o botão e pintar tudo uma vez já É, dá de pintar o chão também, galera Só dar aquela azuquinha, né, mano Mano, só mais uma Mano, já tô terminando Você também tá terminando já Você já pode dar GG aí no chat, tá, galera? Ah, rapaz Você não viu o meu, né? O meu tá Tá lindo, né, mano Eu quero fazer um Batman ainda, mano Será que dá tempo? Ou uma bruxinha Não, meu, tô fazendo aqui a bruxiça inteira aqui, hein Caraca, caraca Caraca, eu tô fazendo um negócio diferenciado aqui, né Porque, cês tá ligado que o negócio aqui é bom Olha lá É bom, né? Você vai dar tempo Vixi, não vai dar tempo não Não tá ficando bom não Vai Corre, galera Corre Não, dois minutos Dá de fazer muita coisa ainda, mano Eu acho Dá de fazer muita coisa Então, vamos lá, Estucão Tô fazendo um negócio muito doido aqui, hein Dica, dica Não esquece de deixar de noite, hein Eu não sei fazer isso, não É na... É no negócio ali, sei lá Esqueci o nome, gente Tá É na... É no diamantinho, né Isso Tá, no diamante Partículas Isso Caraca, aí tem como deixar de noite Fica bonito Ai, caraca, mano Não vai dar tempo não, velho De noite Que absurdo Mano, tem que eu for mob? Você fez um negócio muito feio, velho Tem, tem que eu for Não, velho Não, não acredito Dois minutos, velho E eu pensei que ia dar tempo Aí, aí, deu tempo Deu tempo Ah, não, nem acabou Deu tempo, terminou? Eu já tava acabando Nossa, que susto Ah, que susto Dois minutos Dois minutos é pouco tempo? Não, não é tanto, mano Não é... Ah, dois minutos? Tá, ó Vamos colocar aqui, mano Aqui, a árvore era os nozes Era os nozes Ah, deixa eu colocar de noite Que vai ficar bonito, hein Vou fazer estratégia, galera Ó, quando a sua construção Começa a ficar feia Você faz assim Você coloca umas árvores Só pra não te matar Tessa boa construção, né? É, né Só pro negócio Ficar meio diferenciado, né? Pra ficar, pelo menos Tentar ficar bonito, né? Negócio Ó, eu vou colocar até música, mano De suspense aqui, velho Como faz isso? Faz isso, gente Ensina aí Dá pra ouvir música mesmo? Não, dá Aí eu não sei Música Fota quanto? Fota quanto? Não sei E agora? Ó, tá ficando bem Falta, falta um minuto Ah, mano, eu perdi Já era Ah, perdi também Meu nem vai dar tempo, hein? Mano, eu vou Vou colocar os mobs aqui, velho Enchei de mob, mano Tô nem aí Tô nem aí Ah, caraca Vai, vai, vai Mano, meu vai perder Vai ser estourado Sabe aqueles carinhas Que vão ser estourados? Então, sou eu Isso é eu da vida Galera Não, não GG Spock Aqui, ó Mano, é tudo Halloween Aqui no bagulho As árvores Que com fogo em cima Que vai Que Mano, e col... Ah, aqui, achei, achei Coloca o mato em tudo É Como é que eu coloco esse negócio agora, gente? Que isso, que absurdo Galera, olha isso Moço, não tem chance Não É que tá colocando muita flor aqui Não tá ficando elegante Não tá ficando elegante, né? Essa é a desculpa do cara Ó, o meu vai ter uma abóbora Em cima da árvore do meio, mano Caraca Não vai ter nem Ah, então tem abóbora no teu É isso? Lógico que tem Mano, o meu tá muito feio, velho Eu não terminei O meu tá muito feio Ah, meu Deus do céu Que vergonha Eu não sei bem se isso é um Halloween, não Eu não sei bem se isso é um Halloween, não, né, galera? Ai, caraca No último segundo No último segundo Eu coloquei uma bruxa Olha lá, vamos rir Agora é hora de rir Não, esse é o meu, né? Esse daqui é o teu já? Que é o seu? Era pra ser o castelo, velho Ah, é um okzinho, né? Ah, ok É um, é um, é um tipo É, é mentira Ai, não estourei Não fiquei estouradinho Não estourei, não Vai Ah, mas por que que tem a ver Esse daqui é o meu? Esse daqui é o meu? Ó, o moço Ó, o moço Vou dar um amazing Pro moço Ah, é uma casa da bruxa, hein? Ah, mano, não É Halloween, velho Temática Halloween Ah, mas a abóbora aí, ó O moço não estourou O moço também não estourou Ó, essa abóbora toda hora, hein, mano Ah, mais ou menos Estragou aqui, vai Ah, você está triste A abóbora tem que estar sorrindo Vou dar um é É verdade, muito desok Tem um mé O mé é o laranja, ó Mé Mé Mé, eu berrei aqui Uma cabra aqui Ah, o meu Ó, que coisa feia Ah, não Ah, não Ah, não, é Stux Vem esse creeper aqui, Stux? Estúdios a abóbora feliz, velho Ah, não Estúdios Ah, ainda Eu deixei de escolher sua nota Ih, não deu tempo Ih, não deu tempo também Não voltei, não Ah, não Isso aqui é o Nether Ah, não, 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 não Meus olhos estão sagrando Nossa, mano, olha meus olhos aqui, velho Que que é essa casa do terror, velho? O que é isso? O que é isso? Nem é o negócio? Não, só as partículas, mano, que da hora aqui dentro Ah, a partícula foi da hora Não, não estourou? Não O que? Olha lá, mano Pensei que o cara ia estourar Nossa, que coisa é essa? Eita, que que é isso? Que que eu vou despojo? É o Fernando do biquíni, olha lá, ó Ah, esse aí é o... Meus olhos estão sagrando, hein? Não, vai estourar, vai estourar, tenho certeza Vai estourar, isso que estoura Não estourou? Ah, mano, como assim? Ih! Eita Que das ideias, mano O que é isso aqui? Eita Oh, mas os caras se esmaram em casinha, né, velho Ah, casinha do terror, velho Da bruxa, ou não? Acho que o meu ganha, mano Não, 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 non, não, casa, casa Ih! Caraca, esporou! Sumiu! Por que quando estoura, por que estoura? Porque recebeu muito voto baixo É Ih! Alça anão Que que é isso? Ah, eu gostei, eu vou dar uma ok Gostei do anão Gostei do anão Eu não sabia pôr bicho, velho Olha lá, não estourou não É, isso daí não Eu acho que aquela abóbora bonita lá vai ganhar Ó, peraí, que coisa pesa Não sei aonde que eles estão de ponta cabeça Estou segurando aonde Vou dar um mé Mano, não tem varal pra você ficar em cima? Eu gostei dos trovões, ficou legal Que que é isso? Ah, esse daqui ficou legal até Ficou legal Gostei esse aqui, vou dar um good Um good Ficou bonitinho, vai Acabou? Acho que acabou hein mano Vocês vão ver o vencedor aqui Tá galera, olha lá Não, não, mano pó, mano pó Ah, esse ganhou Eu fiquei terceiro hein rapaz Mano, eu fiquei lá embaixo tio Ah, é casa da bruxa né galera Falei pra vocês fazerem a casa hein Mancada velho, então galera A gente só vai mais uma partidinha e a gente já volta Ixi Ixi Rapaz hein Mano Eu vou embora Eu vou embora galera, eu falo pra vocês aí hein Sem de nada vai Caraca moço Ah, esse daqui é louco hein velho Estucão Esse é louco Ah, minha amiga aqui tá O especialista eu sou não Caraca, sou não hein Sou não hein Tá louido hein Mano, mano, vamo ver aqui Um demon pra eu fazer né mano Tem que ser um negócio bonito velho Não sei o que fazer Bonito Demônio bonito Como que você vai fazer o bagulho desse bonito Stux? Né velho, não tem como não fi Tá, ó Vamos fazer uma pixel art galera Fazer uma pixel art Como que eu não aquele cara que ajuda o Hercules? Ih, não sei não Ahn, o Hades Não, aquele que é tipo Tem as pernas vertidas Acha que treinar parecia com um demônio hein Tem medo daquilo Caraca Ó, um... Mano, mano, vai ser difícil esse aqui mano Eu vou fazer o símbolo da Chicago Bulls O que é isso? Eu vou fazer um touro com a argola no nariz Seja de que Deus quiser Ah rapaz Meu Deus e demônio não tá combinado? É, ué Melhor não né mano O negócio aqui mano é cabuloso velho Mano, mas a minha pixel art vai ficar bonita hein Só arte A minha tá ficando legal hein Caraca Tá fazendo uma pixel? Uma pixel também? Ixi, uma pixel Tô fazendo eu também Tipo uma... É tipo uma pixel art 3D que eu tô fazendo Um olho dourado no bagulho aqui Olha, eu acho que o meu não vai dar tempo não mano Acho que já vai... Eita, cara Mano Já era velho Já era Não vai dar tempo também não hein Que que vocês tão fazendo aí? Como é que é o... O diabinho de vocês? Mano Assim mano Eu não sei muito bem o que eu tô fazendo não Agora eu vou fazer aqui Vou fazer um tridente Na moral eu vou apagar isso daqui Vou fazer tudo de novo velho Sério? Eu fiz isso hein Eu tive que exitar hein Humiltado não Ô ô ô ô ô ô Mas o Milton ficou legal hein Quer dizer nada não Mano tô me sentindo muito bem fazendo isso daqui não? Ah mano Eu também não hein Vem que tá afim Caraca mano Não tem... Não tem o que fazer velho Ah eu vou fazer um... É isso aí gente Tô fazendo demoninho aqui Caraca Ah sei lá o que eu faço Eu tô fazendo um touro Né porque... Um touro né Super normal É um touro isto que tem quanto touro fi Ah sei lá mano É um touro velho Que viagem Cê tá viajando aí Ó ô ô Mano Eu já sei o que eu vou fazer mano Meu vai tá muito lindo velho Só digo isso velho Meu vai parecer um mini crack velho Vocês já podem dar GG aí Mini crack hein Olha lá vai Aquela comida lá Não mini crack é... É uns... É uns bonequinhos carbissudinhos Ah tá Dois minutos Rapaz Dois minutos? Ih caraca mano O meu tá bem simples Acho que vai dar tempo hein Nem sei o que que eu tô fazendo aqui Pra falar a verdade Nem eu fi Nem eu Só tô fazendo... Só tô colocando bloco no chão Nossa eu viajei Deixa eu ver Ih parece que... Nossa senhora Nossa tá parecendo... Tá muito feio mano Tá feio né Mas é pra ficar feio mesmo É o demônio é Não tem como fazer bonito não velho Aqui ó Mano eu vou... Eu vou fazer uma um... Ih tá dois minutos velho Não vai dar não Vai dar tempo não hein Caraca Eu tô fazendo uma... Uma caveira velho Por que? Eu tô fazendo uma caveira Um caveirão mano Que lindo velho Coisa linda Coisa maravilhosa Coisa maravilhosa Cê é doido Cê é doido Stux Mano eu tô... Tô... Tô concentrado aqui Olha lá Tô até calado aqui Nossa senhora Não vai ficar bonitinho velho Não ficou muito bacana isso não Falta quanto tempo? Ih tá torto Tá torto Tá torto Nem sei tá... Um minuto e cinco velho Ferrou já era Nossa senhora Eu vou fazer o narizinho dele Vamos colocar de noite né Tem que colocar efeito galera Tem que colocar efeito É tem que colocar de noite mesmo hein Valeu aí pra eu lembrar hein Nossa cara mano Isso agrega né Agrega Agrega velho Caraca mano Vamos ver aqui o que eu posso fazer Falta quanto tempo Ih não faço ideia Minuto Eu... Partiu glowstone Onde tá glowstone? Não sei Rapaz Não sei Caraca estou Colocar fogo O que? Eu preciso achar glowstone velho Escreve glowstone É verdade GG Meu Deus do céu que coisa feia que eu tô fazendo mano Na moral Ah não sei se vai dar tempo O meu tá horrível O meu tá horrível Perdi já O meu tá muito feio velho Tá boa Dá até vergonha de mostrar pra vocês Ah mas o meu tá bonitinho Tá tipo... Nossa fui muito bipolar agora né Nossa Ó o meu tio Tá cabuzando Ó o meu tá doidão hein O meu tá demônio Meu mano Até desisti mano Parei aqui velho 30 segundos Ah não vou Partículas Deixa eu ver o que que eu posso fazer mais aqui Uma partícula legal Ahn 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 Cara tem muita coisa pra fazer aqui Aí ó Que louco tio Que louco Ô tá doido aqui hein Caraca Ó oito segundos pra ver quem é o ganhador mano Que no caso eu né gente Desculpa aí Vamo ver hein Vamo ver então Acabei Mano O meu tá cabuloso Olha isso galera Galera Mano Tá louco mano É o meu Que que é isso Que que é isso Que que é isso É o meu velho Uma lula vermelha Parece o alfa Vem que desenho velho Parece um cabrito velho Eu vou dar um ok Nossa não deu tempo de eu votar Não sei eu vou votar hein Ai ai Vamo ver Eu esqueci de votar pô Eu tava pensando Caraca Que que é isso 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 velho Que que é isso velho Que 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 é isso Que que é isso Que que é isso Mano parece aquele jogo Da carne Aquele jogo É o Super Meat Boy Super Meat Boy Não Caraca Caraca Eu to quebrando aqui Você não vai explodir ou exploda Coloquei me Não explodiu Não gostei Olha Ó Esse daqui é um capiroto Mas eu acho que o braço dele vai machucar De tanto ficar assim Deu um braço maior do que o outro velho Deu um good Deu um good também Ele ta cuspindo fogo Olha Ele ta mijando fogo velho Olha lá Que 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 é isso Que que é isso Ah não Esse aqui Parece um celular vermelho Não Não Esse daqui vai explodir Pode ficar até aqui em cima dele Pra chegar na explosão Nenhum explodiu velho Nossa velho podia explodir hein Mentira Eita Nossa que isso daqui é um coração Ou um demônio Ah não esse ai pra mim É um meh Não é meh É meh Ah não Coração no demônio Meh É muito feio Galera Torcida pro Mano Paul Vai Quem eu vou ganhar Quem eu vou ganhar Ué Ah não Eita Esse daqui te copiará Que é legal hein Deu um amazing Deu um amazing Vai copiar aqui com o moço Mike Olha lá Eu vou colocar até um amazing Não não Amazing Tá tá Eu coloquei um good vai 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 ajudar vai Olha lá agora Acabou Eita Um tomate Tem mais hein mano Ah não Seria o demônio não Esse é um tomate Um tomate Tesima gobra Tem mais com o braço dentro Tem que segurando Toma 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 Agora Vai acabar É agora, é agora, é agora, GG e Spock Ganhou, moço ganhou, velho, nossa, pelão, velho, parabéns, moço, moço ganhou com muito tempo de empenho, mano Mas, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like bonito aqui embaixo O canal do moço junto com o Pé, que tá aqui embaixo na descrição, juntamente com o canal do Stux Se inscreve lá se você não é inscrito, um forte abraço, vai, galera, valeu! Valeu! Valeu!